Olá pessoal, lhe decido a cá mais uma vez para vos apresentar este meu novo trabalho intitulado Comida de Casa, que foi inspirado mais uma vez na nossa cultura, na nossa tradição. Eu tive um imenso gosto em fazer este trabalho com os outros todos. Comida de Casa Comida de Casa Em especial é este, porque eu lembro muito a minha infância, aquela comida de casa. Cresci no lugar onde a minha mãe fazia sempre aquela boa comida, aquele bom prato. E essa aventura é para dedicar a todas as mães em especial, todas as avós, as tias, as senhoras, os senhores, que gostam de fazer a comida de casa. So guys, this is Lito Silva, one more time, presento you my latest work, it's called Comida de Casa. I can say home food. It was inspired in our tradition, our culture. When I was a child, I was raised in a home that we always had our homemade food. And it was amazing, and it's a food that you can't find anywhere else. It's always in your home, it's your home food. A special, a special food. A special, a special food. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.